Bora passear Cansou de andar, foi? Não, ela tá inclinada o chão Ela tá com medo, meu Deus Perdeu o medo, isso Desce aí na ladeira Se sobe a ladeira, tem que descer também Assim, isso aí É, mete o pé na terra É, daqui a pouco você vai estar correndo aí Bora lá arrumar de brilho É, Jesus Olha o cara com medo Não foi com medo não, gostou Você gostou, foi? Ela gostou Gostou? Tá bom aí, é? Tá bom aí, Alice? Eu era por trás, senão ela vai cair Não, não tá nem aí, ela gostou Não, não tá nem aí Não, não tá nem aí